A todas, a todes e a todos, com alegria estar aqui, olha, a fazer um segundo convite, antes que eu esqueça, viu, Léo Pérez, próximo dia 21, quarta-feira, a partir de uma da tarde, vamos fazer mais um ato público na porta da Justiça Federal, ali pertinho da Assembleia Legislativa, aqui em Belo Horizonte, em apoio e defesa da retomada do território Tamacama Goioco, do nosso querido cacique Merong, porque vai acontecer mais de uma audiência judicial lá da Justiça Federal, a partir das 14 horas, e a mineradora Vale continua insistindo em despejar a comunidade Tamacama Goioco e arrancar o corpo do nosso querido cacique Merong, que está plantado e semeado lá naquele território. Se eu puder, é convocação, que é gravíssimo, porque se a mineradora Vale conseguir expulsar, é onde o cacique foi assassinado, o cacique Merong, e vai ser, nossa, isso não quer nem pensar. Muito grave, então, eu vou pedir um apoio da UP, do NLP, de todas as forças de luta que estão aqui. Se eu entendi bem, essa reunião aqui é para servir de subsídio para a pauta, para a questão ambiental da UP nas eleições municipais agora, não é? Principalmente em Belo Horizonte. Então, eu vou começar pelo fim, já listando aqui cinco sugestões, a partir daqui. Primeira proposta, para a pauta, defesa de mineração zero, mineração zero, mineração zero, em Belo Horizonte e na região metropolitana. Isso para ser moderado, como o Tamar falou aqui, que a gente não pode ser caldo, porque o ideal seria sair em Minas Gerais inteiro. Segunda proposta, lutar para impedir a construção do rodo-anel, esse rodo-binério, na região metropolitana de Belo Horizonte. Terceira proposta, que é a alternativa social, econômica e ambiental, lutar para reestatizar o metrô e com tarifa a mais baixa possível e para ampliar o metrô, para ser estendido para várias cidades da região metropolitana. O metrô tem que chegar em Pontagem, em Bertin, em Berité, tem que chegar lá em Santa Luzia, tem que chegar em Gaspasiano, tem que se espraiar. Paris, Paris é trançado assim, eu estive lá há 20 anos atrás, eu artei assim de umas 20, naquela época já eram umas 20 redes de metrô assim, tudo subterrâneo, trançando assim, qualquer bairro você pode ir de metrô, tudo trançado lá, maravilhoso. Quarta proposta, lutar firmemente para se reimplantar o transporte de passageiros através de trens, realidade que tinha até a década de 70, há 50 anos atrás, entre Belo Horizonte e as 34 cidades da região metropolitana. Isso, se a gente considerar isso, isso vai ser, além da melhoria social e econômica, uma melhoria ambiental muito grande. E outra proposta, se necessário for, já tem estudos, na época o governador Pimentel, era governador, pagou 10 milhões com a empresa, o projeto está prontinho, só que o desgovernador Zema engavetou, o projeto está duplicado, se necessário for, o anel rodoviário. Obviamente, precisa fazer o reassentamento digno das 7 mil famílias que estão nas 40 ocupações dos dois lados do anel rodoviário. Tem até hipótese que, se for necessário, pode fazer o primeiro andar no anel rodoviário. Como já tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, não é ideal, não, mas assim. E depois, outra proposta é lutar para melhorar o transporte intermunicipal de Belo Horizonte com as cidades que são consideradas cidades dormitórias, né, em Birité, São Jardim de Bicas e tal pra cá. Então, 5 propostas, 5 ou 6 propostas aqui que eu acho que tem tudo a ver com a luta necessária que temos que fazer para a melhoria ambiental. Eu queria, para justificar, eu já tenho mais ou menos 4, 5 anos que me caiu essa ficha. Eu falei, gente, os movimentos sociais populares de luta mesmo, tem que acordar, tem que ser mineração zero mesmo. Não dá mais, dá mais exaustão. E eu vou puxar um pouquinho o fio da história aqui para colocar algumas informações aqui de tudo que eu já aprendi, uns 30 anos, morando em Belo Horizonte e trabalhando com um missionário ambulante em Belo Horizonte, região metropolitana de Minas Gerais. Primeiro, um dos principais argumentos que justificou a colocação da capital de Minas Gerais aqui aos pés do Coal de Auei, ao lado da Serra do Coal, após o problema de estar lá dentro das Serras ali do Poder Crescer, era o estudo que foi feito que assegurava que aquilo, aos pés do Coal de Auei, tinha mananciais que tinham possibilidade de abastecer uma cidade de até 3 milhões de pessoas. Isso era quase 140 anos atrás, né? A comissão chefeada aqui no Tal de Auei, eles foram os movimentos fortes. E nesses quase 140 anos, o quê? Está tendo uma contradição. De um lado, a população só aumentando. Belo Horizonte já com mais de 2.400 milhões de pessoas, juntando com as 34 cidades, já estamos beirando a 6 milhões de habitantes em BH região metropolitana. E na contradição, tem uma série de mananciais, que já foram mananciais de abastecimento e que já foram assassinados. Em Belo Horizonte e na região metropolitana. Outra questão é que não tem como fazer um plano de ação achando que Belo Horizonte é um oásis separado do deserto. Eu já falei várias vezes, se eu algum dia me tornei prefeito de Belo Horizonte, eu criaria a secretaria agrária. Para quê? Para apoiar os municípios pequenininhos lá do Norte de Miro, que tinham aí tudo, para fazer reforma agrária lá. Para estancar o êxito rural para cá. E quando continuar aqui. Então, Belo Horizonte tem que ter sempre essa relação com os outros municípios. Já o Manancial da Pampulha já abasteceu durante muito tempo. Está matado. A primeira CTI que aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, há 49 anos atrás, em 1975, quando estava nascendo a Comissão Tostal da Terra, foi contra a mineração na Céu do Curral, da mina Águas Claras, que na época era mineradora MBR, era parceira da Vale, que hoje foi comprada 100% pela Vale. E essa mina de Águas Claras comeu 2,5 km da Serra do Curral. Tem aqui atrás da Serra, ali, ao lado do Pico Belo Horizonte, uma cratera lá, que dá uns 800, quase 800, 900 metros de diâmetro. E já me falaram, geólogos, hidrólogos, que tem uma lâmina de água de quase 300 a 350 metros de profundidade. E o ano passado, para estarecimento meu, quando nós fizemos a marcha, subir no Pico Belo Horizonte, eu filmei lá, está no meu canal no YouTube, a mineradora Vale fez lá agora, grampiou as paredes da cratera da mina de Águas Claras lá. Está grampiada com concreto, ferros de, em tonelada de ferros, enfiado e tudo, porque já tem estudos, tem geólogos que já me falaram, que tem o risco, se aquela massa de água continuasse aumentando, 300 metros de água, 350 e tudo, o peso daquilo, e a serra do Curral de cá, só tem uma casquinha. geólogos já me falaram, que existe de fato o risco real, daquela cratera de água, romper, derrubar a casquinha que tem ali atrás, do barco Mangabeiras, um dos mais nobres de Belo Horizonte, e essa cascata de 350 metros de água, desabar de lá para cá, como um tsunami, e passar em cima, do dos barcos mais nobres de Belo Horizonte, que é Mangabeiras, passar em cima do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Liberais, passar em cima do INCRA, e descer, e passar em cima da terra, onde viveu a nossa querida, onde nasceu a nossa querida, Conceição Evaristo, na favela ali, é do Penduraçaia, que chama, né? E vim descendo, e não dá, passa a sete aqui, passar a rodoviária, e descer aqui abaixo, e pegar também a Câmara dos Vereadores, e ser o Tutsinam, com uma tragédia sem precedentes. Isso não é viajar só na maionese, não, é coisa real. Essas crateras, que as mineradoras estão fazendo, são bombas, relógios, que estão em cima de Belo Horizonte, na região metropolitana. Outro elemento, já me informaram, que daquela, dos sacrificados, são mais de 10 mil pessoas, que foram sacrificadas, pela mineração, pela tal da semicose, em grande parte em Nova Lima, e eu já ouvi, de muitos dos mineradores, que tem buracos, que começa lá em Nova Lima, e vem, para debaixo de Belo Horizonte, aqui, túneis, de mais de 30 quilômetros, debaixo de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, nós estamos em cima, de um queijo, todo furado, né, porque eles vinham, cavacando e procurando e tal. Quando eu, morava aqui no Carmo Senhor, na igreja do Carmo, há uns 15 anos atrás, um belo dia, às duas da madrugada, eu acordei, com a cama tremendo. Eu me assustei, eu falei, caramba, pulei em pé, tremendo assim. No outro dia, cedinho, ouvi um sismógrafo, lá de Brasília, da UNP, detectou, tremou de terra, que começou lá, ali no Jardim Canadá, aquela região toda ali, e tremeu até na Savasse. E aí, ouvi várias pessoas dizendo, e eles disseram assim, que a alteração geológica, que essas crateras de mineração, e os buracos que as fazem, está ampliando a possibilidade de riscos, de acontecer mais tragédias, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. Olha, há uns 10 dias atrás, nós fizemos uma reunião, virtual, mas tinham 75 lideranças, para ouvir 3 técnicos da Copasa, partilhando conosco, eles dizem lá, que é um plano de contingência, caso rompa, uma, duas, três, ou quatro barragens de mineração, aqui, em torno de BH. Mas depois, os três funcionários falaram, mas nós caímos de pau, criticando, mas foi tanta crítica. Os professores da, vários professores da UF de jeito, a Copasa é tão irresponsável, que ela dizia assim, não, se, 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 cair lá, se acabar com o Rio Itaberito, vai acabar com o Rio das Velhas, mas aí, a Copasa está furando, pós-artesianos, para sustentar os presídios, e os hospitais de Belo Horizonte. Aí eu joguei na cara deles, falei, você não sabe, tem estudos, a Comissão Pastoral da Terra, está demonstrando, os pós-artesianos, estão secando, via de regra, depois de um ano, um ano e meio, tem dois, no máximo três anos, tem estudos, que as águas, as águas subterrâneas, acima dos arquíferos, em várias partes do mundo, as águas estão secando, as águas subterrâneas. Isso é uma irresponsabilidade, se achar com o arquífero coluna, que eu já fui várias vezes, uma cidadezinha, que a Copasa furou, furou dez pós-artesianos, para abastecer 15 mil pessoas, oito pós-se já secaram, só tem dois, e ela está trezando água, lá que está com a Marandiba, está com a Marandiba, para abastecer a cidade vizinha, é irresponsável, aí jogou na cara, ele falou, a Copasa, está sendo criminosa, porque ela está sendo cúmplice, de toda a criação da mineração, em Belo Horizonte, região metropolitana, a Copasa apoiou a mineração de Capão Xavier, aqui em Nova Lima, que está estraçando quatro balanciais, que abastecia 10% da região metropolitana, em homenagem aos companheiros, e a companheira aqui de Itabiri, Itabiri tem cinco novas mineradoras, querendo fazer novos projetos, lá no Punei, cinco em Botafogo e Ouro Preto, e cinco mineradoras também em Itabiri, o editor já viu e mostrou lá, e além do terminal, então cinco mineradoras novos projetos em Itabiri, mais cinco em Ouro Preto, além para lá de Cachoeira do Campo, aqui é Santa Paulina, querendo recorrer a Brim, e Pirité e Sarzeiro, esse monte aqui que o Pedro falou, aqui fazendo de forma muito ilegal, continuando na Serra do Curral, lembrar que eu morei aqui no Cion, a mineradora Magnesita, já minerou mais de 70 anos, ali na vila, Vila Cabamundo, entre o Cion e o Belvedere, tem uma cratera imensa, dessa mineradora Magnesita, que minerou lá, 70 anos, não tem solução, se todo dia está faltando água em centenas, se não milhares de bairros das 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, é uma bomba, eu acho que a pauta número um, mineração zero, se não estancar isso, vai desertificar a região, e a questão do minero, do Rodoanel, de fato é mentira, você está dizendo que vai resolver por uma liberdade, é para criar uma infraestrutura, para criar mineração, não será estrada pública, será estrada privada, com a pedagem mais cara do Brasil, está sendo autoritária e ilegal, não fez consulta prévia, livre, informada, é concedida de boa fé, há mais de 150 pausas, comunidades tradicionais, que estão nos 12 municípios, um absurdo, questão ambiental, eu sinto hoje, em Belo Horizonte, para a população de Belo Horizonte, ter algum futuro, passa necessariamente, por impedirmos o Rodoanel, e frearmos a mineração, porque senão, vai acabar o resto das áreas rurais que tem, vai acabar a agricultura, urbana, que ainda, produz, alimentos, sarzeiro, por exemplo, é o município, campeão da produção de chuchu, de Minas Gerais, essa mineradora lá, essa Santa Paulina, se ela voltar, está do lado dos seis mananciais, que estão lá em Birité, esses seis mananciais, abastecem, em Birité, 200 mil pessoas, e mais, as 500 mil pessoas, dos 160 bairros, da região do Barreiro, Nosso direito vem, Nosso direito vem, Se não tem nosso direito, o Brasil perde também, Nosso direito vem, Nosso direito vem, Se não tem nosso direito, o Brasil perde também, Quem nega nossos direitos, será negado também, Chega de tanta promessa, sem cumprir para ninguém, Mas com os irmãos, o mundo muda de sentido, E nossos direitos vem, Nossos direitos vem, Nossos direitos vem, Se não tem nosso direito, o Brasil perde também, Nossos direitos vem, Nossos direitos vem, Nossos direitos vem,